Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é do Passeando em São Paulo. Hoje é dia 27 de dezembro, final da tardezinha de quarta-feira. Eu fui aí na Ponte dos Socorros e daí de cima dá para gravar os carros passando embaixo aí, nas Nações Unidas. Aí eu estou próximo da estação de trem operada pela Via Mobilidade Socorro da Linha 9 Esmeralda. Podemos ver o movimento dos carros que estão passando aí, uns indo e outros voltando. Uma das coisas mais impressionantes que nós podemos enxergar nestas imagens é que esses carros que estão passando aí, eles nunca vão poder voltar por essa mesma mão que eles estão indo. Eles vão poder passar por aí de novo, mas nunca no mesmo sentido voltando, porque senão eles serão montados. Assim é a vida. Há três coisas na vida que nós não alcançamos mais, não adianta correr. Uma é uma oportunidade, a outra é uma palavra lançada e a outra é um tiro de freche. Não dá mais para alcançar. Podemos observar aí o movimento dos carros. Como estamos próximos à passagem de ano, há muitas pessoas que estão viajando. Portanto, o movimento está reduzido aí na cidade de São Paulo. Muitas pessoas estão viajando para passar a passagem de ano com seus familiares, outros com seus parentes e amigos. Portanto, é merecido depois de um ano de trabalho. Essas faixas azul aí no meio das Nações Unidas é para as motos passarem por aí. Muito importante, está evitando muito acidente nessas faixas aí. Eles obedecem, podemos enxergar aí que eles estão indo nessa faixa e assim eles correm menos risco de sofrer algum acidente. Eu agradeço a você que está inscrito no canal, você que tem assistido os nossos vídeos, você que tem compartilhado. Eu peço que Deus continue te abençoando, guardando a sua vida, a sua família. Obrigado. 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 Há muitas ruas, muitas avenidas, muitos trajetos para chegar em vários lugares. Mas tem um lugar que todos irão ter que passar, que só uma pessoa conhece o caminho, que é Jesus. Ele disse que Ele é o caminho. Ele é verdade e a vida. Então, para o céu, só Jesus que conhece o caminho para nos guiar até lá. E aí podemos enxergar como os carros estão na trajetória. E aí uma passarela que eles fizeram nessa escada para sair na ciclovia, porque estão em obra aí, eles estão construindo ali alguma coisa relacionada à estação, a melhoria da estação, essa obra aí, de algum tempo. E ali é a estação do socorro. E o que eu quero mostrar mesmo aqui neste vídeo é como está bonito o Rio Pinheiros. Olha só. Muito bonito. Eu estava aí observando e até uma família de capivara eu vi aí nadando nesse rio. A cegonha, se eu não me engano, aqueles pássaros grandes. E está muito bonito, né? Eles estão, o governo das cidades de São Paulo, já há bastante tempo eles estão trabalhando na disposição deste rio Pinheiros. E está muito bonito este rio. Dá para perceber que as águas estão bem leves, o vento começa a criar ondas e aí uma família de capivara aí, muito feliz. Deu para ver que algo está limpo, porque eles estavam limpinhos. Olha que bonito que está este rio. Olha que bonito que está este rio. Mas agora não. Dá prazer de ver este rio. Muito prazer. Eu poderia dizer que é um novo rio. Muito bonito. E eu creio que vai ficar melhor ainda. E aí é o viaduto do socorro. E aí é o viaduto do socorro. E aí é o viaduto do socorro. Aí é o trem que está indo de rumo à Estação Mendes, vindo do Osasco. Vamos lá. Aí está a família de capivara, olha só que bonito aqui, olha, bem aí nas águas do rio Pinheiros, muito bonito, dá para ver que as águas estão bastante leves, bem limpinhas, aí está decantada, né? Como está bonito este rio Pinheiros, e eu creio que vai ficar muito melhor ainda, mas quem te viu, quem te vê, que nem diz o ditado, não é isso? Olha aí. Parabéns para todos nós. Já há bastante tempo que o governo está trabalhando na disposição dos rios da cidade de São Paulo, e este rio Pinheiros dá gosto de ver. Aí, tem até onda aí. Aí é o próximo ao lado do socorro, e aí está um pouco congestionado ainda este meio. Aí, novamente, é o rio Pinheiros, está muito bonito. Eu nunca imaginava que um dia eu ia poder ver este rio, tão bonito do jeito que ele está. Então, vamos lá. As águas lindas, lindas e ainda uma família de capivara nadando dentro deste rio. Estava bastante vento aí, bem gostoso aí neste meio. Olha aí. Olha aí. Que bonito. Olha aí. 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 É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Eu agradeço a você. Um abraço para cada um de vocês. E assim eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Um abraço aí. Um abraço aí. E vocês podem continuar assistindo o vídeo, já está no finalzinho. Mas um abraço e até o próximo vídeo. Música Música